As férias chegaram ao fim. É hora de voltar. E a Prefeitura de Imperatriz preparou tudo para receber os estudantes da rede municipal. Durante o recesso, foram feitos investimentos em reforma e inauguração de escolas. As equipes pedagógicas estão preparadas para acolher nossos alunos. Volta às aulas dia 8 de agosto. Aguardamos você para mais um semestre letivo cheio de descobertas no mundo do conhecimento. Prefeitura de Imperatriz faz muito mais.